Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar o passo a passo do porta-bombom, que é o boizinho, dá pra fazer também a vaquinha, que é essa aqui, tá? Se for a vaquinha, você coloca um lacinho aqui na cabeça, tá? Só pra dizer que é uma vaquinha, esse aqui é o boi, tá bom? Os moldes estão disponíveis lá na minha página, na ateliê Arte com Toque de Amor, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, está lá os moldes, que seriam esse aqui, tá? É esse, esse aqui, que a gente vai usar, a cabeça do boi, o focinho, as mãozinhas, as orelhinhas e o chifrinho, tá bom? Então, vamos fazer nosso passo a passo. Em primeiro lugar, a gente vai riscar o molde. A gente vai riscar aqui. Eu vou só mostrar pra vocês como vocês riscam, mas eu já tenho um cortado, tá? Pra adiantar o vídeo. Aí vocês riscam, você corta, tá bom? Já vou deixar aqui separado, porque eu já tenho um pronto. É facinho. Bom, aqui já está cortado, ó. Tá bom? Então, a gente já vai preparar a base. Vamos colar com cola instantânea, tá bom? A gente vai fazer o que com esse molde aqui? Você vai colocar essa ponta aqui, aqui na parte de cima, assim. Ó, assim, tá? Vamos juntar e vamos colar. Segura um pouquinho, que logo, logo ela já cola. Já segurando aqui, porque ela demora um pouquinho, se eu soltar, ó, ela vai desgrudar. Então, só uns minutinhos, ela já seca, tá? Enquanto isso, você vai passar cola aqui nesse outro molde aqui, que é a base do nosso porta-bombom. Aí você vem com a parte de cima, ó. Aí você gira aqui. Aqui já colou. Agora você segura aqui, ó. Ó. Você vai segurar aqui e ele vai ficar assim. Tá bom? Olha aí. Já está em pé, ó. Agora a gente vai montar a cabeça. Tá bom? Ó, esse aqui é o molde da cabeça. Está disponível lá, também no meu, na minha página do ateliê, tá bom? É só você imprimir o tamanho que você desejar, tá? E o molde, eu vou passar as medidas pra você. Porque caso alguém imprima e saiu muito grande, eu já vou deixar as medidas pra vocês. Olha. Mede 12 centímetros e meio, tá? A largura aqui da boca de baixo, ela tem 5 e meio. E na parte de cima, tem 4 e meio. Tá bom? Mas eu vou deixar tudo descrito aí embaixo na descrição do vídeo. Certo? Então, vamos montar a cabeça. Vamos pegar o focinho e colocar na parte de baixo da cabecinha aqui, ó. Olha aí. Desse jeito. Tá dando pra ver? Ó, eu vou colar. Já vou colar. O processo é bem rápido. Só centraliza. Vê direitinho as posições. Tá bom? Ó, aqui já tá a parte da cabeça. Ainda em seguida, vamos já colocar as orelhinhas pra formar o nosso boizinho. Certo? Então, a gente já pega aqui. E vamos colocar. Olha aí. Aí, aqui a gente já vem com o próximo, certo? Vamos colar. Bom, menina, já colei. Tá bom? Ó, já colei o chifrinho, já colei as orelhinhas. Aqui tá pronto. Deixa eu só separar aqui os moldes pra tirar. Bom, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar o giz de cera arredor da cabeça e da orelhinha também. Olha aí. Dá pra ver? Bom, feito isso, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o rostinho. Tá bom? Você vai precisar de uma caneta permanente. Tá bom? Essa aqui ela não borra. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer os dois olhinhos. Aí, fazendo os dois olhinhos, ou você pinta ele com tinta preta mesmo, acrilex, tá bom? Que é aquelas de artesanato. Ou faz o olhinho assim mesmo, ó. Tá? Aí depende do tamanho que você queira. E aqui dentro da orelhinha também. A gente vai fazer uma pinturinha aqui, ó. Certo? Pronto. Aqui está pronto o olhinho. Agora a gente vai pintar dentro do olhinho. A gente vai fazer com tinta, com tinta de artesanato. Bom, agora a gente vai pintar o focinho aqui com dois pingos, tá? A gente vai fazer esse tipo aqui, ó. Tá bom? Então, feito isso, agora a gente vai fazer com a tinta, tá? Tinta artesanato. Você pega um cabo de pincel, aquele pinta bolinha, ou se não, o próprio palito de dente, ou palito de churrasco, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um pinguinho aqui em cima. Ó. Assim. Tá bom? Feito isso, agora vocês vão colocar um ponto de luz. Que são três pontinhas aqui em cima, ó. Só pra dar um charme. Tá bom? Só isso. Agora, o certo seria esperar secar, tá bom? Então, ó. A gente vai colar aqui. Vai ficar assim. Certo? Eu vou colar aqui, só que primeiro eu vou precisar colar as mãozinhas. O que eu fiz com as mãozinhas? Eu passei... O... A caneta permanente aqui, ó. Na pontinha das mãozinhas. E fiz uns desenhinhos aqui, só pra dizer que é a... A malhada do boizinho. Tá bom? Então, a gente já vai colar aqui, ó. Você cola aqui. Certo? Pra vir com a cabecinha. Então, vamos lá colar. A gente abre aqui a cola. Porque eu fecho toda hora. Porque se não seca, cola. A gente cola aqui. Porque a cabeça do boi vai vir na parte de cima pra esconder essa emenda aqui. Tá bom? Ó. Vocês seguram. Tá bom? Aí já vem aqui, ó. Com a cola. Tá bom? Vem aqui. Porque eu tô com medo de sujar a mão aqui. E borrar. Tá bom? Assim. Segura um pouco. Tá bom? Pronto, meninas. Já está pronto. A parte da lembrancinha. Agora é só vocês colocarem... O bombom. Tá? Eu vou colocar nesse aqui, porque tá mais sequinho. Pra vocês verem. Olha aí. Esse é o porta-bombom. Boizinho. Pode pôr a vaquinha. Você pode pôr um lacinho. Colocar na mesa. Do aniversariante tem uma fazendinha. Tá bom? Eu vou colocar também ali, porque... Eu sei que algumas vão perguntar. Mas por que você não colocou no outro lado? Colocou no que tá seco. Bom. Pronto. Tá aqui. É rapidinho. Tá vendo? Bom, meninas. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Tá bom? Compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no canal, caso não seja inscrita. Deixe seus comentários aí, se tiver alguma dúvida. Tá bom? E não se esqueça que lá no meu canal... Aliás, no meu canal não. Lá no meu Facebook, na minha página, tem todos os moldes disponíveis. Tá bom? Logo, logo estarei passando os mais... Os passo a passo dos outros bichinhos pra você. Tá bom? Beijinhos a todas. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.